O que o doutor Augusto chama de negacionistas, isso é uma fração ínfima da população, todo mundo conhece a extensão do problema da Covid-19. Não são negacionistas, doutor, são trabalhadores, são trabalhadores perdendo a sua renda, ficando pauperizados em algumas situações em que não existe, ou pelo menos a população não enxerga a lógica de uma quarentena radicalizada em municípios que não tem sequer um caso da doença. Já falamos isso. O que a população observa, além do oportunismo político ao qual eu já me referi, também o oportunismo fiscal, a farra da contratação sem licitação. A gente começa a ver pipocar na internet denúncias de compras de materiais da saúde e também outros tipos de contratação do serviço público com valores absolutamente superfaturados. A gente começa a ver vários casos de abuso de autoridade por parte de prefeitos, por parte de governadores também. Então, esse é o ponto. Então, não são negacionistas, são simplesmente trabalhadores desesperados e ameaçados pela elite política desse país. E só para fechar, de fato, é muito importante a questão do teste que você abordou. Então, eu queria chamar a atenção do espectador da CNN, que com os 3 bilhões de reais do fundo eleitoral, que não vai ser revertido para a Covid-19, por determinação exclusiva do presidente Rodrigo Maia, que se recusou a pautar o destaque apresentado pelo deputado Paulo Ganim e pelo Partido Novo, seria possível comprar 40 mil kits de teste e realizar 5 milhões de testes. Então, a gente já sabe aí para onde apontar o problema. Tipo, eu vou deixar aqui para onde apontar o problema. Tipo, eu vou deixar aqui para onde apontar o problema. Obrigado.